Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre prendas, um vídeo natalício e tenho aqui uma convidada mega especial, que é a Sara, que já apareceu aqui no canal várias vezes para quem não viu, eu vou deixar os links dela todos, em todo lado, que eu nunca sei onde é que é o lado é ali, é deste lado, vou deixar o link para o canal dela, vou deixar também na descrição o canal da Sara e os vídeos que nós fizemos no ano passado Thank you! E nós fizemos há 10 anos? Fizemos? Não sei Fizemos duas vezes o ano passado Exato, pronto, acho que é isso Vou deixar todos os links que nós fizemos, tanto no meu canal como no canal da Sara O canal da Sara, vão subscrever, dar muito amor e vão também ver o nosso vídeo que nós fizemos para o canal da Sara O 2 aqui neste canal vai ser um Christmas gift guide, portanto um guia de prendas de Natal Ela fala muito em inglês Vai ser um guia de prendas de Natal e eu vou fazer dois segmentos Com a Sara vou fazer o abaixo de 25€ Eu sou uma pessoa num orçamento Eu também, aliás eu não vou mostrar nada aqui Vamos só falar, porque somos pessoas com um orçamento Eu tenho, eu tenho coisas para mostrar Estás melhor que eu Eu como vim para a casa da Sara não quis estar a vir carregada Portanto eu vou falar das coisas e vou mostrando os close-ups que vou fazer depois em casa Anyways, portanto Hoje vamos fazer um vídeo com prendas abaixo dos 25€ aqui para o meu canal E para o canal da Sara fizemos já estes looks que temos no rosto Brutais É um challenge, não é? É Pronto, basicamente nós tentámos maquilhar-nos em 10 minutos E fazer um look mega natalíssimo em 10 minutos Não nos saímos muito mal Não Também não ficámos ótimas, eu fiquei um bocado parola Não ficou espetacular, mas podia ter sido pior E está divertido, portanto se quiserem ver um vídeo curtinho Como se maquilharem minimamente em 10 minutos Vão ver o vídeo no canal da Sara Portanto, hoje vamos falar sobre prendas baratas Porque vamos começar Ok, a minha primeira sugestão, e eu vou aqui já dizer A Sara tem a maior parte de sugestões de beleza E eu acho que só tenho tipo uma sugestão ou duas de beleza O resto é tudo sugestões de pessoas normais, entre aspas Sim Portanto, acho que até está equilibrado o facto de teres tanto de beleza e eu não tenho A minha primeira sugestão é, assim em conta, velas Tenho como sugestão ou as velas da Yankee Candle Óbvio que se forem para as gigantes já vai ser acima dos 25€ Portanto, aqui para quem tem o orçamento mais baixo tem as pequenas Onde é que tu compras Yankee Candle? No site redcotton.pt Eu acho que também vende na Primor Do site da Primor A Primor A Primor agora não é notino Não, isso é o FAPEX Ah, FAPEX, ok, é isso Pronto, então a minha sugestão seria velas E as minhas três sugestões seriam Ou Primark, que tem velas ótimas Por acaso tem Super em conta E eu tenho várias Giras e que cheiram Aliás, o que eu vou mostrar no close-up é uma cobre que é da Primark Que foi para aí 3 ou 4€ Depois tenho as da Yankee Candle, se quiserem uma coisa um bocado mais fancy São também fantásticas e têm várias relacionadas com o Natal Ou então as da Bath & Body Works que há nos Estados Unidos Mas nós podemos comprar na FAPEX Ah lá, quase todas Ah é? Ah é E está mesmo ali nos 25€, aquelas grandes com 3 Estás a gozar? Não estou Ah, pois Aquelas grandes Não acredito Minha mãe vai gostar de saber isto Os 3 wicks Como é que se diz aquelas coisinhas? Pavio Os 3 pavios A Rita só vale a liga Ah pai, eu não sei Eu não sei Eu não sei dizer em português Ninguém acredita em mim Anyways, essas aí estão mesmo no limite Porque são 25€ e são gigantes E os cheiros das Bath & Body Works são incríveis Eu nunca experimento Eu já andava super curiosa Eu já tive duas e são ótimas Portanto a minha primeira sugestão são velas Então, a minha primeira sugestão é um coisinho destes Eu não vou fazer um close-up Se quiseres posso fazer close-up depois Não, depois fazemos no fim Que é um pack Não sei se é um pack Mas é uma cena da NYX Mas que já está pronto a usar Tem para o rosto e para os olhos E um batonzinho Achei super prático para viajar E ele é... Cada coisa destes tem o nome de uma cidade Que é o nome daqueles batonzinhos do Soft Matte Cream Que é uma coleção que a NYX já tem há muito tempo E cada cidade tem um pack E ele custou Eu tinha escrito aqui no papel Que foi mais ou menos 17€ Mas na verdade ele foi 15,90€ E para além de eu achar que é super prático É uma prenda brutal Passando para a minha sugestão número 2 Que também não tem nada a ver com beleza Falo de mim Se calhar há outras pessoas que não gostariam de receber isto Mas eu adoro e recebo todos os Natais E se ninguém me oferecer eu vou comprar O quê? Que é conjunto de cascol, gorras Gorros e luvas Gorras Cascol, gorro e luvas É uma prenda que eu adoro receber sempre E eu ofereço muitas das vezes E normalmente as pessoas gostam de receber Eu gosto Primeiro porque é útil Eu não recebo muitas vezes mas gosto Ai eu adoro Primeiro porque é útil Depois porque é quentinho E depois porque podem comprar um preço super barato Aliás se forem a Primark Até há mesmo packs dos 3 São tipo 10 euros São tipo 10 euros Tem, tem Depois tem uns com purpurinas E aqueles pompuzinhos Aqueles de Natal também Tipo com as reinas Sim, são muito fofinhos Mas pronto Se quiserem uma cena já mais versátil Apoio inteiro Podem sempre comprar Natal é quando o homem quiser Sim, sim, óbvio Mas pronto Esta é a sua sugestão Porque é uma coisa que eu realmente ofereço E que recebo E que gosto A minha próxima sugestão É uma coisa que parece minúscula E é aqui um lip balm Que não é bem lip balm Chama-se um butter stick Da Kiehl's E este é a edição de Natal Tem uns desenhinhos da embalagem So cute Primeiro Todos estes Este não tem cor Nem fator de proteção solar Mas tem dois ingredientes Que são brutais Manteiga de limão Óleo de coco Super nutritivo Super hidratante E agora no frio Funcionam Muito bem Eu só tenho um contra Destes butter sticks Da Kiehl's É porque por causa do limão Quando entra Que acabamos por comer Deixa um sabor um bocado amargo na boca Mas de conforto Eles funcionam super bem E acho que esta da edição de Natal É super querida E eles custam 19 euros Mas já que estamos aqui numa de batons Eu vou falar de Uma sugestão que eu tinha para falar Que era um batom especial Um em específico Não Na verdade Qualquer batom que seja especial de Natal Fica giro a oferecer no Natal Sim E eu tenho três sugestões Que eu vi este ano Ok Óbvio que todos os anos Há batons diferentes E são todos giríssimos Nas embalagens do Natal É mais pelas embalagens até Eu ainda tenho mais um Para sugerir de Natal Desculpa Eu é que os que vou falar Tanto a embalagem Como as cores são novas E são todos São todos Por acaso não sei se são todos Abaixo de 25 euros Pronto Eu ia falar do Damec Os Damec Da edição de Natal Que bem Se vocês tiverem sorte que eu tenho Não os vou encontrar lá nenhum Onde é que estão? Mas Eu estou aqui Pronto A Sora Teve mais sorte que eu Ela tem aqui um Este é Mas eles todos os anos têm Eu por acaso tenho todos os outros anos Menos deste ano Pronto Para além das embalagens serem lindas As cores também costumam ser Às vezes são repetidas Mas costumam ser edição limitada Estes retons andam uns 20 euros Estes são edição limitada Eu paguei de 15 16 no aeroporto Dentro do aeroporto Pronto Mas eles normalmente Nas leis normais andam uns 20 euros Depois também queria sugerir Um da Chanel Que eu sei que eles este ano Têm os Rouge Allure Portanto um packaging Eu não vi São bem giros O packaging costuma ser preto E este ano é vermelho E os vermelhos Há quatro vermelhos Novos Quatro vermelhos novos Exato Dois mattes e dois shiny No entanto eu não sei se este aqui Não ultrapassou o nosso orçamento Porque acho que os batons da Chanel Já andam nos 20 e muitos 30 27 acho eu 20 e muitos 30 Mas pronto Vá Vou falar na mesma Ou então Para além destes dois Que já falei Mac ou Chanel Se ainda quiserem uma opção mais barata Também há os da NABLA Que era o que eu tinha aqui para sugerir Exatamente Que eu vou sugerir Eu não tenho aqui para vos mostrar Também não Eu confesso que mandei vir E achava mesmo que ias chegar a tempo Do DENCO Estamos a gravar Mas não chegou E são Eles têm mesmo Podem comprar em separado Mas a sugestão que eu ia dar Era um kit Que traz um batom líquido E um lápis De contorno de lábios E que as embalagens são giríssimas São muitas giras Nós não temos Eu não tenho O produto físico A Rita também não tem Eu também não Se entretanto chegar Eu posso fazer um Um close up E posso te mandar Se não inclui uma imagem Porque as embalagens são brutais E eu tenho alguns batons líquidos E sei se serem líquidos Da NABLA Que é uma marca que eu conheci Agora Desde que comecei Aqui nestas cenas do Youtube Eu não tenho nada deles Mas já ouvi dizer tão bem E são muito fixos Eu gosto de usar Eles duram bastante tempo nos lábios E mesmo sem lápis de lábios Eles não sobem Nestas ruguitas dos lábios Estás a ver? Não passam para cima Que eu acho muito fixos E os kits Tem O kit completo São tipo 170 euros Mas tem todas as cores Que eles lançaram agora no Natal Mas com um batom E um lápis Ficam 18,90 euros A minha próxima sugestão Eu estou aqui a saltear São aqui As paletas da Zoiva Eu gostava até de vos mostrar Uma das últimas Que eles lançaram Eu mostrei Num dos meus vídeos Desculpa Estou por visitar Os meus vídeos no teu canal Mas eu fiz num vídeo De compras Ou de favoritos Foi nos favoritos de novembro Acho eu Só que eu acabei por oferecer Essa paleta E já não a tenho aqui comigo E a minha Que eu mandei vir Para repor Vem com o batom da NABLA Que também ainda não chegou Os correios no Natal É uma coisa complicada Esquece Mas as paletas da Zoiva Elas custam 22 euros No site da Maquilália 20 euros e 70 No site da Beauty Bay Que é onde é ver Sendo que a Beauty Bay Demora sempre um bocadinho mais Tem para chegar Muito mais As paletas da Zoiva Não têm espelho Mas a qualidade das sombras É brutal E vocês podem escolher de várias Eu tirei esta Porque para além de ter sido A que eu usei Lá no vídeo Que gravámos no meu canal Eu acho que a Cocoa Blend É a mais É a mais popular Popular E a que mais pessoas gostam E que é a mais fácil de usar Exatamente Aqueles neutros E quentes Que toda a gente precisa Tem matos E brilhosos E tem alguns cintilantes também E então As paletas da Zoiva Outra gestão Que eu tinha para dar É realmente Os pijamas Que eu acho Que é que imagina Se os gorros Os cascóis E as luvas É uma coisa que uma pessoa Que gosta do inverno Gosta de receber E se calhar é uma pessoa Que gosta mais do verão Não gosta de receber Os pijamas e os onesies São aquelas coisas Que toda a gente gosta de receber Eu gosto também de camisolas Tipo fato de treino com capuz Sim E camisolas natalícias Também é uma boa opção Mas vá Aqui especificamente Eu queria falar Era de pijamas Tipo polarzinhos De Natal Que toda a gente adora É muito fixe Acho que é geral E os onesies Sim Eu este ano comprei um one Que finalmente para mim Aqueles que é tipo baby grow Tipo Eu só acho que não são muito práticas Não são práticas Se tiveres que fazer xixi Acho que na casa bem É muito complicado No entanto Toda a cena cozy Toda a cena quentinha E natalícia E Hum É brutal A minha penúltima sugestão Que tenho para vos dizer É Na verdade Uma edição limitada Desta esponjinha De Real Techniques Eu não tenho a embalagem também Mais uma vez Porque Vai na encomenda da Maquilália Que ainda deve estar em trânsito Mas ela vem numa edição Buena Muito, muito Mesmo Fofinha Que tem assim A embalagem é um plástico triangular E dá para pendurar na árvore de natal É Giríssimo É sério Eu pensei na esponja Porque é uma coisa que eu uso Que eu uso e gasto muito E gosto Mas eles têm também pincéis em miniaturas Assim nessas mesmas embalagens Que dá Para pendurar Na árvore de natal E os preços rondam Entre os 7,90 Até 9,99 Que é mais caro Que é o da esponja Eu vi todos à venda No site da Maquilália Mas eu imagino que tenha também No site da Real Techniques E todos os sites que vendem Real Techniques São edições limitadas Agora para o natal Mas eu acho que funciona muito bem E quem gosta de maquilhagem Gosta de receber não só a maquilhagem em cima Mas também os acessórios Sim, de um jeito Porque maquilhar só com as mãos não dá Não Já tentámos isso Já tentámos isso Olhem É um vídeo que podem ver Portanto Outra sugestão que eu tenho aqui Desculpa É colares ou brincos E especificamente eu queria falar de Eu não sou uma pessoa que adoro colares ou brincos no geral Mas ultimamente E quem acompanha aqui o canal Vi os favoritos Já nem sei de que mês é que foi Porque eu já me perdi imenso no tempo Entretanto É a coleção dos signos da Accessorize Portanto eles têm Tanto os brincos Que eu já falei aqui no canal Tanto os brincos Com as constelações e as pedras dos signos Como os colares Ok? Muito bem E isso é muito louco Porque é personalizado Não é tipo Ah ok Toma lá um colar com um lábio para ti E para mais 100 mil pessoas iguais Sim Sabes? É uma coisa um bocadinho mais personalizada Mas imagina Há 100 mil pessoas com o meu signo Certo Mas nem todas as 100 mil pessoas Vão ter o mesmo signo que tu e o mesmo colar Vás a ver Sim é verdade Porque imagina a probabilidade era Eu tenho um E o meu é do signo virgem E o teu é o que? Tuas capricórnio não é? Sagitário Sagitário Pensava que já era Que já era as capricórnio Sagitário Ok Pronto E tu vais ter também Mas por exemplo Que é já diferente Já é diferente Entendes? Tenho bifo à amostra E portanto Eu queria sugerir essa coleção E quer dizer Eu estou aqui a sugerir coleções Eu já comprei isto há algum tempo Portanto eu não sei se ainda há Mas eu calculo que sim Vou para o último E a minha última sugestão Ultrapassa Em 4,95€ O limite dos 25€ Mas Eu encontrei Um Substituto Se dissermos assim Que fica abaixo dos 25€ E a Rita já mostrou há bocado Mas é aqui Esta Desculpa Esta latinha Não faz mal Esta latinha Da Huda Beauty Que tem cá dentro Eu acho brutal Este é o logotipo Não é o logotipo Mas é a imagem de marca É muito louco Da marca E dentro tem 3 produtos Tem um batom mate Tem um lápis de lábios Que é o único Que vem em full size Os outros são mais pequenos E tem esta nova versão Que eles têm É tipo um gloss Mas que eles chamam lip strobe Que agora anda na moda O contouring e o strobe Eles custam 29€ e noventa Assim que é um bocadinho Eu ainda estava a comentar isto Que a Rita Acho um bocadinho caro Mas para quem gosta de maquilhagem E para quem gosta de oferecer maquilhagem E quem quer experimentar a marca Exatamente Para quem quer experimentar a marca É excelente E eu tenho já dois batons deles E são bons Eles funcionam E espalham-se bem E duram E eu achei giríssimo A alternativa que eu encontrei Foi Vem-me cair Ao colo Eu até tenho aqui um papelinho É da Body Shop Eles têm Não vais conseguir Vocês não vão conseguir ver Mas eles têm uma latinha Ah é muito longa É muito parecida Que tem A única diferença é que a latinha da Body Shop Levanta aqui os cantinhos da boca Um bocadinho mais Tipo num sorriso E tem também Três batons dos matte deles Dá para ver E custa 22€ É aqui esta Eu tenho mais Supostamente duas sugestões Uma delas eram Os kits da Lush Que alguns A maior parte até São mais que 25€ Sim Mas Há alguns Que são menos que 25€ E Eu sei que podem fazer Os vossos próprios kits na Lush Portanto Podem ir e pegar Sei lá Óbvio que se pegarem Produtos tipo Condicionador Ou creme Ou whatever Vai ficar muito caro E passa logo O budget de 25€ Mas se for por exemplo Uma pessoa que gosta De banhos de imersão As bath bombs Por exemplo São muito em conta São tipo 4€ Podem pôr tipo Um monte de bath bombs Tipo duas ou três bath bombs E depois tipo um produto estrela Que a pessoa goste mesmo Que seja um bocadinho mais puxado Ou podem pôr tipo Um sabonete daquelas Embora São boidas gires O cheiro é ótimo Eu sei que há muitas de gente Não aguenta com o cheiro da Lush Mas eu amo o cheiro da Lush Eles têm umas caixinhas Muito giras Todas fancies Todas trabalhadas E depois é só botarem Lá para dentro Os produtos que vocês querem E porque chega É esse budget E outra sugestão Que eu tinha Era Uma cena Mesmo muito em conta E que até Tu tens aqui Bom para mostrar Que eu também tenho em casa Que é uma moldura Com uma foto Ou uma coisa especial A Sarah por exemplo Tem aqui uma cena Muito louca Que é uma moldura Com Explica pelo amor de Deus Qual? A do Rui A de verde Ou a de cima É porque ele tem voz de luz E aquela coisa verde Que está ali atrás da Rita É que são ondas de som Em que o Rui se gravou A dizer Gosto de ti Ele gravou-se a dizer Gosto de ti E ele tirou Num programa de áudio Que se mostra No Audacity É grátis Vocês descarregam Se quiserem fazer Só têm que copiar As ondas de som E pôr da cor Que vocês quiserem E pôr uma legenda Que é para a pessoa Saber o que é que diz Ele tem ali mesmo Ao cantinho A legenda que diz Gosto de ti Que era para eu saber Que lindo E foi numa altura Em que ele não estava Com o poder de compra brutal Ele só pagou A uma altura e a impressão Pois E eu tenho uma coisa Assim semelhante Lá em casa Que até aparece Normalmente Atrás Nos meus vídeos Que é uma moldura Que umas amigas minhas Me deram no meu aniversário Que é uma foto Delas as três A rirem-se E depois tem O lábio por cima De cada uma Portanto estão a fazer Palhaçadas as três E depois tem O lábio de cada uma Com um batom diferente Por cima delas E depois a dizer Embaixo com o batom Que os batons Acompanhem toda a nossa amizade Que está muito lindo É muito difícil E é também Pagaram pelo quê? Tiraram uma foto Escreveram Beijo Super personalizado E meteram uma moldura E eu adorei aquilo Aquilo deve ter sido A coisa mais barata de sempre Mas tipo excelente E isto é uma cena parecida E eu achei que Realmente para quem Não tem um bom budget Mesmo É das melhores cenas Sim Nem sempre Quando não temos muito dinheiro Temos que dar meias Sim, exato Óbvio Sim, podemos Sendo que há meias Que estão muito engraçadas Eu comprei uma bola Transparente Pega lá aí Para mostrar Ali atrás Na Tiger Ai, eu adoro a Tiger É uma bola Destas da moda Que este ano Suza imenso Nas árvores de Natal E tem umas meias Cá dentre E custou 2 euros Isto tem que tal Olha Se tiverem uma troca De presentes Na vossa empresa No jantar de Natal Numa cena assim 2 euros Cabe em qualquer orçamento E dá para homens e mulheres E até podem comprar Imagina a bola E abrir a bola E pôr lá Deste outra coisa que queira Custa 1 euro Também na Tiger Estas bolas Ou até podem encher Esta bola de Ferrerrochês Por isso Toda a gente adora Ferrerrochês Eu prefiro After 8 Sério? Team After 8 Team Ferrerrochê Team Moncherry Team Rafael Todos Puma Ela gosta de tudo Adoro Mas pronto Também podem encher De esclaves Eu adoro estas bolas Eu comprei umas no Ebay Mas acho que compensa mais Comprar na Tiger Sim 2 euros É super barato Esta foi 2 euros Com as meias Sem as meias Tem 1 euro De vários tamanhos A bola E pronto Assim já demos mais Uma sugestão Assim a brincar No meio da conversa Já demos mais uma sugestão É este o vídeo no geral Espero que tenham gostado Espero que tenham Tirado alguma coisa útil Aqui ou alguma ideia Nem que seja E pronto Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de ir lá Ver o vídeo Que nós fizemos no canal Da Sara Para adquirirmos estes looks Foi um bocado complicado Foi tenso Foi um bocado complicado Mas acho que a coisa Até se deu relativamente bem Foi fixe E espero que subscrevam O canal da Sara Que deem muito amor E que subscrevam Aquele canal Obrigada E espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de subscrever E partilhar o canal E até ao próximo vídeo A Rita vai dizer olá Vamos Já nem sei dizer olá Sabes Pensa bem Tô preparada Tô preparada Tô preparada Quando grave bater Eu vou quitar Olá a todos O vídeo de hoje Vai ser um vídeo Qual é que é o vídeo? Eu busquei o olho Ela quer me matar Ai socorro Foi muito linda Sucesso Foi muito linda Sucesso Ora até fiquei a banar Vamos só cantar um bocadinho Música de Natal Podemos Música de Natal